Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o notebook da Dell, modelo Inspire 153000. Galera, esse modelo com oitava geração do Core i7, que é um processador bem rápido. Ele está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, então para quem está procurando um notebook mais potente, um notebook que tenha SSD, acho que vale super a pena conferir. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil. E aí eu deixo uma lista de referência para vocês dos links na descrição. Quem quiser só acessar os primeiros links da descrição, lá vocês vão poder conferir ficha técnica, ver todos os detalhes, todas as informações. Se você já tem esse modelo, se você já teve ele, ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre ele. Sabe quais são os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal, que querem saber um pouquinho mais. Então participa, deixando tudo aqui nos comentários. Galera, o que é interessante nesse modelo, como eu comentei com vocês? Ele tem um Core i7, que já é um processador mais potente. Para quem já busca uma máquina para poder utilizar Photoshop, para poder utilizar Core on Draw, para quem quer utilizar softwares mais pesados, essa é uma máquina muito, muito interessante para isso. Ela já tem uma relação de custo-benefício muito boa. Se você quer uma máquina para estudar, para trabalhar, do tipo acessar e-mail, ver vídeo no YouTube, responder pessoas pelo WhatsApp Web, sabe, abrir o pacote Office, o Word, Excel, PowerPoint, essa é uma máquina bem mais elevada do que isso, tá, pessoal? Esse tipo de programas, ela vai conseguir, cara, trabalhar com tranquilidade total, assim, super tranquilo para rodar um Word, rodar um Excel, sabe, rodar um PowerPoint. Com isso não tem problema, ainda mais com o processador Core i7 e tendo 8 GB de memória RAM. Um outro fator que eu acho muito bacana, como eu comentei com vocês, é que ela vem com SSD de 256. Hoje em dia, se eu puder optar entre um modelo de notebook que tenha SSD ou HD, eu prefiro muito mais um modelo que tenha SSD, galera. O SSD dá muito mais potência, muito mais performance, o SSD é muito mais rápido, você consegue fazer as tarefas de uma maneira muito mais rápida. Então, eu acho isso super interessante. É um tipo de notebook que, desde você ligar até você poder instalar um programa, poder salvar um arquivo de vídeo no seu computador, por exemplo, você vai conseguir fazer isso tudo muito mais rápido, porque o SSD é a memória flash, né? Já o HD tem partes mecânicas, você tem a agulha que fica se mexendo dentro do HD, isso gasta energia, isso em alguns modelos pode gerar ruído, em alguns modelos também você pode ter arquivo corrompido, porque o seu notebook pode balançar muito, às vezes você está usando na mão o notebook, sabe? Algo assim pode interferir no processo de armazenamento do seu HD. Então, assim, na minha opinião, o SSD é muito melhor. Hoje, se eu puder escolher entre um modelo com HD ou SSD, eu prefiro muito mais o SSD, na minha opinião, os benefícios valem muito, muito a pena mesmo, sem dúvida nenhuma. Ele tem a tela de 15.6 polegadas, pessoal, porque ele tem teclado numérico. Então, quem trabalha com Excel, como eu falei com vocês, quem utiliza muito número, é super importante que você tenha um teclado numérico. E eu também gosto de modelos de notebook com teclado numérico, porque você ganha mais tela, a tela fica maior, né? O teclado numérico, ele ocupa mais espaço, então, horizontalmente, o seu notebook, ele cresce, você ganha mais tela, você também ganha uma área maior, para você poder apoiar ali os seus postos, para poder digitar. Então, você ganha mais conforto. Eu curto muito mais, prefiro bem mais notebook que tem teclado numérico, e até numa revenda no futuro é bacana, porque você vai conseguir atender um público maior. Muitas pessoas precisam dos números, às vezes precisa pagar boleto, sabe? Precisa digitar bastante, gosta do teclado numérico, então, na minha opinião, vale muito mais a pena investir num modelo com teclado numérico do que sem. Eu também, se puder escolher hoje entre o notebook que tenha ou não tenha o teclado numérico, eu prefiro que ele tenha, sim, acho que é uma vantagem, tá? E, para finalizar, é o modelo que vem com o Windows 10, o Windows de última geração, o Windows mais atual que nós temos no momento, então, vai ser muito mais compatível com os principais softwares que nós temos hoje em dia. Galera, é uma máquina mais parroda, é uma máquina mais potente, se você está precisando criar, se você trabalha, está precisando de performance, é uma máquina que vale super a pena você olhar com muito carinho, é de uma marca super confiável, que é a Dell, eu gosto muito do designer dessa máquina, acho ela muito bonita, é um tipo de designer moderno, isso também é importante com o passar do tempo, né? Até para quem quiser, tem um valor de revenda alto, eu acho que é uma característica importante, por isso que eu quis trazer também esse modelo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouco mais. Quem quiser, dá uma conferida nos links da descrição, aproveita para ver ficha técnica, todos os detalhes, tá bom? É uma máquina que está em promoção no momento, então, se você está procurando um Core i7 aí, acho que vale super a pena você dar uma conferida aí nos links, aproveita para se inscrever, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal.